Perdi o tempo 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 De voltar Já é tempo De voltar a amar É tempo de voltar a amar Quero ver o sol No teu olhar O sol no teu olhar Estou aqui Já contando as horas Para que o tempo nos faça Feliz E apague tudo o mal que fiz Já é hora De voltar Aqui o teu lugar Perdi o tempo Há muito tempo Há tanto tempo Te perdi Maldito momento Em que o tempo Já não quis saber De mim Foi a correr Não cheguei a tempo Perdi o tempo E te perdi Foste embora No momento Em que o tempo Parou ali Não te entendo Tudo ficou cinzento Já sinto a chuva A correr E se eu pudesse voltar Atrás do tempo Implorar Já é tempo de voltar a amar Tempo de voltar a amar Quero ver o sol No teu olhar O sol no teu olhar Estou aqui já contando as horas Para que o tempo nos faça feliz E apague tudo o mal que fiz E apague tudo o mal que fiz Já é hora de voltar Já é tempo de voltar a amar É tempo de voltar a amar É tempo de voltar a amar Quero ver o sol no teu olhar O sol no teu olhar Estou aqui já contando as horas Para que o tempo nos faça feliz E apague tudo o mal que fiz Já é hora de voltar É aqui o teu lugar Tempo de voltar a amar Já é tempo de voltar a amar Tempo de voltar a amar Já é tempo de voltar a amar Tempo de voltar a amar Já é tempo de voltar a amar Tempo de voltar a amar Tempo de voltar a amar